Aguardamos em 15 minutos todos, todos os capitães de Incondutores. Estamos transmitindo de uma das maiores cidades do mundo, onde vivem mais de 17 milhões de pessoas, cada uma delas com o destino eterno que poderá ser decidido nesta hora. Jesus Cristo ordenou que a luz do Evangelho fosse levada até os confins da Terra. E esses que vivem e andam pelas ruas de São Paulo, a maior cidade do Brasil, não são uma exceção. E é com este propósito que o evangelista Jim Swaggart e a sua equipe chegaram à cidade de São Paulo, para a Grande Cruzada no Estádio do Morumbi. Convidamos a você para se unir a nós e aos milhares que estão reunidos no Morumbi para o grande culto de abertura da Cruzada Jim Swaggart em São Paulo. E agora, no Estádio do Morumbi em São Paulo, o evangelista Jim Swaggart fala sobre aquele que é maior, de acordo com o contexto de Mateus. Estou lendo do capítulo 11, no capítulo 11. Estou começando com o versículo 28. E é isso que diz a palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu quero usar como tópico esta noite. O que é maior, aquele que é maior. O que é maior, aquele que é maior. E claro que eu estou falando sobre Jesus Cristo. A mensagem, aquele que é maior, com o evangelista Jim Swaggart, diretamente de São Paulo. No grande capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus estava no templo. E ele disse uma frase que eu quero lhes trazer esta noite. Aquele templo era talvez o mais belo prédio do mundo. Aquele templo era talvez o mais belo prédio do mundo. Built by Herod the Great. Construído por Herodes o Grande. Built out of beautiful white marble. Construído de mármore do mais lindo. It was the center of the Jewish religion. Era o centro da religião judaica. Jesus stands there in that temple. E Jesus Cristo de pé ali naquele templo. E ele faz a seguinte declaração. Há um aqui. Falando de si próprio. Que é maior do que o templo. Tudo o que havia no templo apontava para Jesus. Mas Jesus diz, eu sou o cumprimento do templo. Eu sou o cumprimento dos sacrifícios. Eu sou o cumprimento de todas as promessas. Eu sou o cumprimento de todas as promessas. Eu sou maior do que o templo. Vocês não mais precisam do templo. Vocês não mais precisam do templo. Não mais precisam da religião. Vocês não mais precisam de sacrifícios. Eu sou o sacrifício perfeito Aleluia Eu sou maior do que o templo Maior do que o sacrifício Maior do que a arca do conserto Maior do que o altar de bronze Eu sou maior do que o templo Agora ouçam-me Jesus Cristo tomou o lugar da religião Cristianismo significa seguidor de Cristo E Cristianismo não é uma religião Eu quero que você entenda isso Cristianismo não é uma religião É um relacionamento Um relacionamento com uma pessoa E essa pessoa é Jesus Cristo Eu não vim aqui Para lhes oferecer religião Porque a religião é falsa O mundo está cheio de religião Hear me tonight Escute-me esta noite O mundo está cheio de religião Brasil está cheio de religião América está cheio de religião América está cheio de religião Mas Jesus Cristo é maior do que o templo Aleluia Ele pode salvar a sua alma No coração do homem No coração do homem há algo que faz clamar por Deus Escute esta palavra com cuidado Every one of you that watch the television Every one of you that watch the television Every human being on the face of this earth Even those that claim to be atheistic Até aqueles que dizem serem ateus There's something in man's heart That cries out for God Há algo no coração do homem Que o faz clamar por Deus And the reason that is E a razão porque isso acontece Is because God made you É porque Deus lhe fez You are a creation of God Você é uma criação de Deus And let me tell you tonight Agora deixe-me lhes dizer esta noite Hundreds of millions of people all over the world Centenas de milhares de pessoas por todo o mundo Are trying to reach God by religion Estão tentando alcançar a Deus pela religião They're trying to do it by all of the rules and regulations Eles estão querendo pelas leis e pelos regulamentos da religião I had a man to tell me this the other day Eu teve um homem que me disse um certo dia He said brother Swaggart for years Ele disse irmão Swaggart por anos I would go to the church Eu ia à igreja And I would crawl on my knees down the aisle E eu me ajoelhava pelo corredor da igreja I would actually cut my knees until blood would come forth Eu andava de joelhos até que os meus joelhos sangravam And I would light one candle after the other E eu acendi uma vela após outra vela But I was empty inside Mas eu estava vazio por dentro There was no fulfillment Nada me preenchia Nothing seemed to help Parecia que nada podia ajudar Until one day I realized Até que um dia eu compreendi That God had nothing to do with religion Que Deus não tem nada a ver com religião A man cannot earn his salvation O homem não pode ganhar a sua salvação I realized Jesus had paid the price Eu entendi que foi Jesus que pagou o preço He paid it at Calvary 2,000 years ago Ele pagou o preço no Calvário há 2,000 anos passados I no longer had to light a candle Eu não mais tive que acender velas I no longer had to shake a preacher's hand Não mais eu tive que abraçar I no longer had to confess to a priest Não mais eu tive que me confessar a um padre I just came to Jesus Simplesmente me encontrei com Jesus Just as I am Assim como sou And He changed my life He saved my soul Brasil, what you need is Jesus Argentina, what you need is Jesus Japan, what you need is Jesus America, what you need is Jesus He's greater than religion He's greater than rules Ele é maior do que leis He's greater than the church Ele é maior do que a igreja He's greater than the temple Ele é maior do que o templo Ele é Deus There is nothing in the world as bad as a false way of salvation Não há nada no mundo pior do que um caminho falso da salvação É tão importante que eu devo repetir mais uma vez There is nothing in the world as terrible as a false way of salvation Não há nada no mundo tão terrível como um caminho falso para a salvação Most of the world tonight worships religion A maioria do mundo hoje adora religião They have never met the only true savior Eles nunca encontraram o verdadeiro salvador Hundreds of millions think they are saved and they are Centenas de milhares creem que estão salvos sem estarem They think they know Jesus but they don't Eles pensam que conhecem Jesus mas não conhecem They think they are going to heaven but they are Eles pensam que estão indo para o céu mas não estão And why I may ask E por que eu devo perguntar Because the only way to go to heaven Porque o único caminho de ir ao céu The only way to be saved A única maneira de ser salvo Is to admit that you are a sinner É admitir que você é um pecador You cannot save yourself Você não pode se salvar And that God has provided the perfect sacrifice E Deus já proveu o sacrifício perfeito In his son Jesus Christ O seu próprio filho Jesus Cristo And if you accept him E se você o aceitar Right where you are Aonde você estiver In your home Na seu lar In a church Na sua igreja In a hotel room Talvez num quarto de hotel Standing on the street Talvez em pé na rua At this moment Agora aqui mesmo He will save your soul Ele vai salvar a sua alma Wash you clean Ele vai lhe purificar Lavando-o By his precious blood Pelo seu sangue precioso Because he is greater than the temple Porque ele é maior do que o temple He is greater than the temple Ele é maior do que o temple And then he said these words E ele disse então as seguintes palavras Also in the twelfth chapter of Matthew Também no capítulo 12 de Mateus The Jews that asked him for a sign Os judeus pediram-lhe um sinal They said if you are really the son of God Give us a sign Se tu és verdadeiramente o filho de Deus Dá-nos um sinal He said no sign will be given under you Except this Ele disse Nenhum sinal vos será dado A não ser este As Jonah was three days and three nights In the belly of the whale Assim como Jonas esteve três dias e três noites No ventre da baleia The son of man shall be in the heart of the earth O filho do homem estará no ventre da terra And a greater than Jonah is here E maior do que Jonas está aqui A greater than Jonah is here Maior do que Jonas está aqui What was he talking about? De quem ele estava falando? Jesus Christ is the one that died on Calvary Porque Jesus Cristo foi que morreu na cruz do Calvário He paid the price for man's sin Ele pagou o preço pelo pecado dos homens And they buried him in a grave O sepultaram numa sepultura They put him in a tomb Colocaram num sepulcro He had already told the world Ele já tinha dito ao mundo If you kill this body Que se matassem aquele corpo And in three days I'll bring it back Ele disse em três dias eu o trarei de volta He said his word there Ele disse e estabeleceu a sua palavra ali I will be three days and nights in the heart of the earth Ele disse eu estarei três dias e três noites no ventre da terra Where was he those three days and nights? Aonde estava ele aquelas três dias e três noites? Down when he was in the heart of the earth Ali quando ele estava sepultado no ventre da terra I'll tell you where he was Eu vou lhe dizer aonde ele estava The Bible tells us he triumphed over the devil A Bíblia Sagrada diz que ele triunfou sobre o diabo He defeated Satan Ele derrotou Satanás He defeated the grave Ele derrotou a sepultura Ele derrotou a doença Ele derrotou o medo Ele derrotou o diabo Ele derrotou todo o espírito demoníaco Ele triunfou sobre o diabo E ele os mostrou abertamente Agora deixa eu lhe dizer o que isto significa You see there are hundreds of millions of people in the world Saibam que há milhões de pessoas no mundo That worship demon spirits Que adoram a espíritos demoníacos They fear demon spirits so they worship them Eles tem medo dos espíritos demoníacos e por isso os louvam Praying that the demon spirits will no longer bother them Eles oram para que esses espíritos demoníacos não os perturbe But that is so wrong Mas isso é tão errado You don't have to fear the devil You don't have to fear the devil You do not have to fear demon spirits Você não precisa ter medo de espíritos demoníacos Se você conhece a Jesus Cristo Nenhum espírito demoníaco pode lhe perturbar Porque o seu poder é maior do que o poder do diabo Glória a Deus 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 There is a battle going on for Brazil Há uma batalha que está acontecendo pelo Brasil It's a battle between good and evil É a batalha entre o bem e o mal Through the powers of darkness Satan wants to take over this country Através dos poderes das trevas O diabo quer se apoderar deste país Ele quer matar, roubar e destruir Ele quer que os demônios do inferno tomem conta desta pátria Mas deixe-me lhe dizer o que Deus manda lhe dizer O maior mover do poder de Deus no mundo hoje Está acontecendo no Brasil Eu não disse o poder do diabo Eu não disse que é o maior mover do diabo Eu disse que é o maior mover de Deus You have power Vocês tem poder Greater power Maior poder Because you know Jesus Christ Porque você conhece a Jesus Cristo The church of the living God A igreja do Deus vivo Has the power Tem o poder To cast the devil out of Brazil De expulsar o diabo do Brasil To bind the forces of darkness De amarrar as forças das trevas To set the captive free De libertar os cativos Satan cannot stand in the place Satan cannot stand in the place In the place of Jesus Christ No lugar de Jesus Cristo For Jesus said Porque Jesus Cristo disse